Oh, paixão! Senhor! Se for pra cantar, eu canto emoção Se for pra chorar, eu choro Você querida, porque você é a dona do meu coração É a minha loucura, é a minha alegria, é a minha paixão Eu sinto uma coisa estranha, mas estou com você É algo que está em mim, eu não sei porquê Só sei que a todo instante eu quero você O que acontece comigo eu vou lhe dizer É o amor que nasceu em mim e ele é só o seu Se for pra cantar, eu canto emoção Se for pra chorar, eu choro com você Se for pra cantar, eu canto emoção Só sei que a todo instante eu quero você O que acontece comigo eu vou lhe dizer É o amor que nasceu em mim e ele é só o seu É o amor que nasceu em mim e ele é só o seu É o amor que nasceu em mim e ele é só o seu É o amor que nasceu em mim e ele é só o seu Valeu galera, para todos os apaixonados, valeu! É o amor que nasceu em mim e ele é só o seu